Olá Boa tarde Boa tarde Eu não gravei vídeos porque eu tive uma crise de reino e alergia e então não gravei, mas sei chorar e sei esferrar foi por isso e hoje decidi gravar um vídeo sobre eu era para gravar na hora mas não deu sobre o problema na terça feira houve um concerto solidário um concerto solidário em relação as pessoas morreram e ficaram asas em pedroga um grande Figueiro dos Vinhos as em Erepeira as asonai morreram por causa do incêndio então era isso e o eu vou dizer o polêmio salvador sobrado Ava ouço a música em Erepeira a ação amar pelos dois e diz e diz eu não é assim eu vou resumir ele disse posso dar as vezes posso exagerar mas eu percebi eu vi essa polêmio em Erepeira ele dizia se ele fizesse algum gesto alguma coisa engraçada o mundo aplaudia então ele disse assim se eu se eu fizesse algum gesto ou o mundo aplaudia mas se eu peidar-me vocês dizem pois é o povo não gostou muito e então uns assobiaram outros nem aplaudiram acho isso eu não vi se aplaudiram ou não mas o problema foi nas redes sociais a maior parte das pessoas criaram a amplitude dele dele dizer isso e eu acho ele fez muito mal em dizer as vezes nós dizemos assim as vezes o sucesso ou a fama sobe a cabeça e depois há hum eu vou dizer há estes idiotas para não ser hum a palavra idiotas e o povo ou as pessoas são de boa hum espancadas com as piadas e nem esquece uma piada idiota horrível hum e então hum o salvador disse essa piada e muita gente e o hum a gente diz diz que ele foi muito hum não é óbvio muito hum ou vou dizer impróprio não era impróprio uma pessoa foi hum ou eu quero dizer foi hum eu vou lá e o didio enfim eu vou lá e o didio em dizer a piada hum não é graça nenhuma e então hum hum as pessoas hum 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 eu acho que que às vezes nós às vezes nós ou nos nossos dias hum não deveríamos falar e ele diz uma pessoa é famosa uma pessoa já em uma rara no caso dele uma rara urna hum uma pessoa em uma rara musical hum uma rara musical deve ir a noção vai dizer poder hum hum uma piada engraçada mas assim agora dizer a ele a ela piada mau gosto eu acho que não tem noção mesmo é assim é uma coisa e eu sou muito parecida com ele às vezes eu falo sem pensar e ele diz na internet hum e onde eu pede desculpa depois mais tarde vai pedir desculpa ele diz diz e ele tem a mania de falar duas vezes sem pensar e eu eu às vezes eu penso assim hum eu eu ainda posso dizer coisas e isso ainda não não penso agora fora de casa isso ainda é um hum é é é é eu digo hum não fazer figuras de parvo 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 ou eu figuras de parvo dizer elas 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 conversas não é assim nenhum mas é a minha opinião mas há uma coisa eu vos vou dizer eu não sei qual era eu vi um vídeo no youtube de portugueses um eram dois rapazes e dois raparigas e eu não sei o nome do vídeo não sei em que gravou o vídeo sei e o nome do vídeo da muse era peidar pelos dois era a função da muse amar pelos dois porque era hum era a gozar do salvador soberano eu acho hum acho vou deixar uma mensagem hum eu acho o salvador soberano para um bocadinho pensa mas diz 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 as pessoas agora se for um ser privado com a sua família com os seus amigos é um ser agora um ser solidário ou fosse um ser seu para o público por favor pense antes pense antes de falar hum 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 é isso pensa antes de falar hum e então eu penso as pessoas não gostaram e então ah eu meio que gostei de um vídeo era de um homem já não aparece nas televisões é um ouro ele não é ouro ouro não sei é é a era a iúd do salvador eu fui eu morrer e é verdade as vezes nós temos a ver as iúd e fazemos no dia a dia eu espero que gostem do video e ou mesmo dêem like bom fim semana beijinhos Tchau.